Oh pai, peraí, eu tenho uma solução pra aquele problema, sabe? Do presente de casamento? Filha, mas no momento eu tô sem esse dinheiro, mas fala aí, qual é a solução? Eu tava pensando o seguinte, o valor do carro e da moto dá o dinheiro certinho pra me viajar, sabia? Então você pode vender, né? Filha, o carro e a moto eu uso pra trabalho, entendeu? Pra fazer as entregas. Tá, mas você não dirige os dois ao mesmo tempo, você não precisa ter uma moto e um carro. E outra coisa, você tem a bicicleta, você pode fazer entrega nela. E você acha que dá certo eu fazer a entrega na bicicleta? Claro pai, e de quebra ainda você faz um exercício, olha que coisa boa. Filha, eu acho que essa sua ideia aí não vai dar muito certo não. Vamos tentar uma outra alternativa, talvez eu faça até um empréstimo, quem sabe, mas isso aí não vai funcionar não. Ah, não sabia que você ia falar isso, mas então eu tenho outra ideia. Que tal você pegar o terreno que é da minha herança e já vender logo e passar o dinheiro? Aí já fica elas por elas, entendeu? Eu não vou querer aquele terreno mesmo, eu prefiro aqui em casa, bem melhor. Herança? Comigo vivo? Não minha filha, vamos pensar em uma outra solução, porque você sabe que esse terreno é de família. Eu só não expandi tudo porque a gente tinha esse plano de construir uma casa do lado aí pra você morar pra ficar todo mundo perto. Ô pai, você não gosta de mim? Por que você não vai me ajudar? Você parece que não tá disposto a isso mais? Como é que é? Você tá dando pra fora agora? Calma minha filha, você tá sendo muito radical, nós vamos encontrar um jeito de te ajudar, mas vender o terreno não, e outra, o carro e a moto eu preciso, já te falei. Radical é um pai não amar sua filha, no momento mais importante da minha vida, você parece que não tá nem aí. Olha só, se o Carlos ficar sabendo disso, ele vai ficar até chateado porque você tá sendo um pai ruim e um sogro ruim. Tá bom minha filha, calma, vamos fazer o seguinte, nós vamos procurar um comprador, eu vendo o terreno, depois eu vendo o carro, a moto, e eu fico só com a bicicleta mesmo. Ai pai, eu sabia que você ia ceder. Muito obrigada por tudo, tá? Vou contar pro Carlos. É, tem coisas que a gente só faz por filho mesmo, sabia? Sabrina. Amor, eu tô olhando as passagens aéreas pra nossa Ludmel. Não, Nananina não, isso aí tá errado, eu vi o que você fez com seu pai. Fiz o quê? Ele só tá ajudando a gente. Não, você foi manipular ele, pra ele vender as coisas dele, pra ajudar a gente. Ele não pode ficar sem as coisas dele, a gente já é muito grande, já é pra pedir a ajuda dos outros. Ai, Carlos, para, né? Aquele lote é de direito meu, sabe? Então, o que que custa de me passar em vida? Não tem nada demais nisso. Não, me interessa muito. Olha só o que que você tá fazendo com seu pai. Não tá certo isso, eu não vou ficar com uma mulher que vai me tratar assim daqui a alguns anos. Peraí, o que que você quer dizer com isso? Olha só, vamos parar de brincadeira, você tá fazendo tempestade num copo d'água. Vamos me ajudar a caçar umas passagens, porque tem um site aqui que acha algo das baratas. Não, não preciso procurar mais não. Se você quiser, você pode viajar sozinho. Eu não vou querer ir mais nessa viagem. Enquanto você não começar a tratar seu pai direito, conforme a sua família, você pode me esquecer por um tempo, tá bom? Com licença. Carlos, vamos conversar. Não é assim que resolve? Não, 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 não é assim que resolve? A CIDADE NO BRASIL